MÚSICA 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 Vossos amigos por ali, conselhos vazios mas cheios de palavras bons. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. MÚSICA 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 Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, estrapeçosos, seus olhos febrilham e choram. Mas eu sei me ver, mas vim para sentar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei não via muito. Viro e sem rumo, sem teto e carente de amor. E sem rumo, lhes dê a dor, lhes mostre de novo o caminho. Pai, só lamento que onde eu passei. 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 Pai, só lamento que onde eu passei.